Bom dia, galerinha com canal e sem canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Chica Chicó. Oi, gente! Quem tá fazendo pulseira? Ninguém faz mais laço nessa vida, não? Vocês só fazem pulseiras? Sério? Meu Deus do céu! A vida virou só pulseira agora, Chica? A vida virou só pulseiras. Oi, Santos Piedade! Maria Bonita Kids, bom dia! Oi, Alan! Bom dia, Alan! Samara! Luxinhos Baby Acessórios, eu tô em pé. Olha que coisa linda, moda de laços. Bom dia! E por aí vai. Oi, Elô! Um cheiro, Elô! Bom dia, galerinha! Lindas, não estão? Deixa eu só... A xuxinha tá aqui na frente. Magia dos fios! Oi, Geórgia! Vou copiar seu kit de tiara e pulseira. Oxi, tá perdendo é tempo. Ah, eu fiz um da bananinha. Vou mostrar pra vocês. Tá? Eita, peraí. Bom trabalho, Alan! Princesas de laço. Um lindo e abençoado dia pra vocês, tá, pessoal? Suri. Então, vamos lá. Eu... Quem gosta de recebidos, tá? Quem gosta de recebidos, levanta o pé aí. Eu adoro recebidos, né? Então, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a tiarinha que eu fiz. Olha, gente! Olha que coisa mais linda! Vocês não... Ó! Aqui tudo. Tá vendo? Essa aqui é a da banana, tá? E por aí vai. Depois eu vou mostrar, que eu tenho que mostrar tudo de vez. Né? Gostaram? Então, vamos lá, gente. Eu tô fazendo as pulseiras, tá? Tem... Tem mais pulseirinhas aqui. Cadê a do unicórnio? Tem a do unicórnio, do sorvete. Ai, tem essa daqui também, que eu amei. Ó! Tá vendo? Tá muito lindinha essa daqui, ó! Aí tem a do unicórnio também, que tá show de bola, que tá vendendo muito, que eu tô... Eu achei que... Esse aqui também. Esse aqui tá vendendo muito. E o unicórnio. Cadê o unicórnio? Tá aqui o unicórnio. Eu fiz cinco unicórnio e já foram todos embora. E agora eu vou fazer mais dez, tá? Dez unicórnios desse aqui, ó. Então, aqui. Esse aqui é alguns dos pingentes, alguns dos botões, que vieram na última caixa da Elastique da Ibramac, tá? Então, vocês viram aquela última caixinha, aquele último recebido da Elastique da Ibramac, né? E... Nele veio esse unicórniozinho, tá? Essas bailarinas também vieram da Elastique da Ibramac. E por incrível que pareça, gente, elas estão tendo uma saída, assim, incrível. Incrível, incrível, incrível mesmo. E para as meninas que estão perguntando, Chica, eu tenho argola... Eu tenho argola prata, mas a canequinha é dourada. Aqui também é assim, gente, ó. Como eu não tenho o Elo 7 dourado, eu coloco prata, tá? E tá vendendo muito. E uma surpresa que eu tive aqui, só pra vocês verem, né? Foi a bonequinha moreninha, né? Teve uma pessoa que falou assim, Ah, Chica, essas bonequinhas moreninhas têm saída. Foi a que teve mais saída. Então, eu brinquei com a bonequinha moreninha. Eu tirei o cabelinho marrom, coloquei o cabelinho preto e coloquei o cabelinho vermelho. Então, assim, as pessoas às vezes têm muito preconceito e tal. Mas a que tá tendo mais saída é essa bonequinha moreninha aqui, ó. Eu apostei muito, muito. Aqui que é a Bahia, né, gente? Aqui o que mais tem aqui é gente morena, gente negro. Então, aqui não tem nem como. Então, se meu pai é negro, né? A gente... Não tem nem como a pessoa achar que, pelo fato da bonequinha ser moreninha, não vai vender. Pelo contrário, fez foi vender, foi muito, entendeu? Foi a que eu mais fiz e foi a que eu mais vendi, tá? Aí elas têm loirinha, toda loirinha assim, ó. Tá vendo? E também tem ela vermelhinha. Aí eu brinquei, coloquei a branquinha com o cabelinho preto, tá vendo? Ó, mas essas aqui foram as que mais teve saída. E aí E aí Maquininhas que eu tenho Eu... Eu... Eu...